Olá, boa tarde. No ar mais uma edição do repórter NBR. Aposentados por invalidez estão sendo convocados pelo INSS para realizarem uma nova perícia. Nós vamos então ao vivo ao Palácio do Planalto, onde a repórter Luana Karen tem os detalhes para a gente. Olá, Luana. Boa tarde para você. Olá, Roberto. Boa tarde. Boa tarde também a todos que nos acompanham. A nova chamada acontece após tentativa do INSS de convocar os segurados pelos correios. As correspondências teriam voltado porque os endereços estariam incompletos ou desatualizados. Os segurados convocados têm cinco dias corridos, a contar de ontem, para procurar o INSS e informar sobre a data marcada para a perícia. O contato deve ser feito pela Central de Atendimento do INSS, no número 135. Para evitar o cancelamento do benefício, o segurado deve então verificar se o seu nome está listado na edição de ontem do Diário Oficial da União. Caso ele esteja internado ou impossibilitado de comparecer à perícia, ele deve pedir a uma pessoa de confiança que procure uma agência do INSS para informar sobre o impedimento. Essa pessoa deve então levar um documento de identidade e um documento que comprove também essa impossibilidade de locomoção do beneficiário. Com isso, a perícia do beneficiário, do segurado, poderá ser feita em casa ou no hospital. Roberto? Tá certo, Lana. Obrigado aí pelas informações. No ano que vem, todas as empresas do país deverão usar a plataforma e-social para prestar informações como pagamento de impostos e encargos trabalhistas. E para facilitar a adaptação dos empregadores, o sistema está aberto para testes. A expectativa com o uso do e-social é simplificar as relações entre o governo e o setor privado. Uma plataforma que reúne informações do trabalhador e obrigações do empregador com o governo, como recolhimento de impostos, contribuições, FGTS e INSS. Este é o e-social, uma ferramenta criada para facilitar a vida de quem tem funcionário e agilizar o pagamento de tributos. São até 15 obrigações periódicas que esse empresário precisa transmitir para os órgãos de controle. Com a implantação do e-social, ele passa a ter uma única obrigação. Mais agilidade e menos burocracia para quem emprega, benefícios também para os trabalhadores. Os primeiros a utilizarem o e-social foram os empregadores e trabalhadores domésticos. A concentração de todas as obrigações previstas em lei em um só canal trouxe comodidade a eles. A partir de janeiro de 2018, a utilização do e-social será ampliada. Empresas com faturamento superior a R$ 78 milhões terão de aderir à plataforma. Em julho do ano que vem, será a vez das demais. E para diminuir as chances de ocorrer problemas, o sistema começou a ser testado por empresas de tecnologia da informação em parceria com o governo federal. Everton Gentilin é gerente de produtos de uma empresa que desenvolve soluções de informática para a área contábil. Coordena uma equipe que há dois meses testa o e-social. Deficiências foram encontradas e melhorias sugeridas. Para ele, o funcionamento da plataforma não terá grandes problemas. Então você tem dois desafios. Um, se preparar para entrar no e-social, que envolve a atualização dos dados cadastrais, e organizar os seus processos. Que é, eu não posso não seguir mais a legislação. Aquele famoso jeitinho brasileiro, faz de forma retroativa, porque eu vou entregar as obrigações depois, isso não existe mais com o e-social. Este mês, empresas de todos os segmentos começam a utilizar o e-social experimentalmente. E a expectativa da Receita é ter o mesmo sucesso alcançado com os empregadores domésticos. O uso do e-social por todo o setor produtivo é algo irreversível e fundamental para a modernização das atividades e relações do governo com as empresas. O contribuinte informa a mesma informação para dois, três órgãos ao mesmo tempo. Tudo isso passa a ser eliminado, né, por conta com a implantação desse novo sistema de informação. E a vantagem do e-social, ele é muito interessante porque ele não é uma declaração, ele é uma escrituração digital. Uma das metas do Acordo de Paris, firmado em 2016 por 175 países, é a redução da emissão de gases poluentes. Para colocar o acordo em prática, o governo brasileiro apresentou hoje a nova Política Nacional sobre Mudança do Clima, criada em conjunto com o governo da Alemanha. O secretário de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente, Everton Lucero, explica como será essa parceria. Nós notamos e apreciamos o interesse da Alemanha em apoiar a implementação dessas nossas políticas. Bem, nós tivemos um problema na transmissão aí da sonora do secretário de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente, falando sobre a parceria com a Alemanha para cumprimento do Acordo de Paris. Nós vamos voltar a essa fala do secretário para você acompanhar. Nós notamos e apreciamos o interesse da Alemanha em apoiar a implementação dessas nossas políticas. Com o advento do Acordo de Paris, ficou ainda mais evidente que a nossa boa interação permitiu corrigir o rumo do projeto e apresentar hoje o que nós estamos dando, fazendo nascer aqui, dando à luz uma nova sigla, que é o POMUC, o Programa sobre a Mudança do Clima, que muda aquela abordagem setorial que nós tínhamos pré-Acordo de Paris e agora a objetiva é criar e fazer um acompanhamento, tanto em termos de transparência, quanto em termos de ações que serão implementadas com uma visão de conjunto. Nós estamos preparados e que nós queremos, de fato, rumar para o caminho de desenvolvimento sustentável com vistas à criação de uma economia de baixo carbono no longo prazo. Estiagem, chuvas intensas e vendavais causaram estragos em cidades da Bahia, do Pará e de Santa Catarina. O governo federal reconheceu a situação de emergência dos municípios e, com isso, as prefeituras já podem solicitar apoio para ações de socorro, assistência, restabelecimento de serviços essenciais e recuperação de áreas danificadas. O ministro da Defesa recebeu hoje parte da bancada de parlamentares do Estado do Rio de Janeiro. Raul Jungmann relatou as últimas ações da Operação O Rio Quer Segurança e Paz, que conta com 8.500 militares da Marinha, Exército e Aeronáutica. O ministro fez questão ainda de ressaltar que as medidas serão tomadas para surpreender o crime organizado. O repórter NBR fica por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A CIDADE NO BR Já